Olá, preencheiros. Aqui é a Lara. A gente tem mais um Leitão do Vlog. E a gente vai continuar a primeira edição desse ano do Sunbeye de refrigerante. Sim, a gente está de volta. Nessa vez a gente vai continuar com a saga da Coca-Cola. Eu conheci na GGcom, né? Só que estava esgotada. As pessoas compraram. Porque era uma edição especial de Capop. Essa Coca-Cola aqui, que é a edição Cowave, diz que é zero açúcar. Eu não sei o que ela tem de sabor. Não sei de nada. E diz que tem um sabor de Frit Fantasy. Fruto da fantasia. Então a gente vai ver. Ou vai ser muito bom, ou vai ser muito ruim. Eu não sei de nada. Não procurei avaliações e tal. Apesar de que eu já, com certeza, deve ter muita gente com um dos vidosos. Realmente eu não estou com muitos refrigerantes na minha lista, mas vai dar certo. E é isso que eu achei no supermercado. E eu estou tentando ler aqui se tem alguma coisa, assim, de fruto, essas coisas. Para dar, né, aquela... Não, só tem aquelas mesmas, mesmas, mesmas receitas da Coca-Cola. E ela está mal bonitinha. É bem Capop mesmo. Parece de go. E tem um negócio no QR Code, que depois eu vou mostrar o que é. Isso até deve ser uma ação publicitária e tal. Mas que tipo de ação publicitária, isso a gente vai ver nos próximos capítulos. E chega de enrolação. E agora eu vou abrir essa Coca-Cola. Espero que dê certo, porque eu estou gravando de uma forma diferente, né. Então agora, equipamentos mais modernos. E aí eu estou ainda na fase estagiária. Então, vou abrir aqui, ó. Ah, deixa aqui mais perto. Não sei se vejo. Chega. Molhou todo o computador. Já estou sentindo a telinha aqui bem suja. Estourou. Eu não tenho saído. Nossa, cheiro de açúcar. Parece aquelas... Aquelas... Descubinho de açúcar. Já senti daqui de longe. Só gás até agora. Igual os outros refugiados especiais da Coca, né. O de café, essas coisas. Tudo com a cara da Coca-Cola. Tudo com... Ó, esse jeitinho aqui, ó. Mesmo. Mesmo. Mas parece... Tá aparecendo sim uma Coca-Cola. Mas o sabor a gente vai ver agora se parece ou não da Coca-Cola. O do marshmallow, que tinha sabor mais ou menos de melancia, era bom. O da Rosalia, deixa quieto, deixa baixo, deixa baixo. E agora é esse, né. Então, a gente tá empatado. Agora, vamos experimentar. Essa Coca-Cola que eu coloquei na geladeira há um tempão e eu só tirei ela pra gravar. Vamos ver se vai dar certo. E o cheiro tá bom. Se vai dar um spoilerzinho. É a versão Coca-Cola de Guaraná Jesus. Cara, me surpreendeu positivamente. O gostinho é como se fosse tutti-frutti. Mas não é tudo de frutti. Mas não é aquele gosto de Guaraná Jesus. E se você deixar por muito tempo... E aí agora que você tá maturando o sabor, aí que tá ficando bom mesmo. Nossa, é muito bom mesmo. A regra é... Pra quem acompanha o vídeo, é se viver tomando, falando e tomando, porque o negócio realmente é bom. Apesar que eu já tive... Vocês sabem que quando eu falo que é ruim, ela é ruim mesmo. E até agora, nenhum sabor desses especiais ficou em definitivo nas prateleiras dos supermercados. Nenhum. O do marshmallow teve que... Tava com 5, 6 reais e teve que vender com 2 reais pra o povo ver se ia comprar. A da Rosalia, eu achei por acaso. Mas também não é esse. E esse sabor. Então, até agora tá um placar de 2 a 1. Eu não tô incluindo a Coca de Café, porque a Coca de Café tá sendo vendida. E eu não vou entrar em questão sobre o assunto. Mas, o que eu falo, ainda tenho a minha opinião. Já tomei de novo a Coca de Café pra ver se não era ou não a minha frescura no vídeo. E eu vi que ainda é a mesma coisa. A minha sensação de que parece eu errando nesse café. Só que realmente com ele gelado é bem melhor. Mas, ainda a minha opinião, ela está a mesma. Se quiser que eu traga... Dar uma terceira chance pra ver se é a última. Podem deixar nos comentários. E a gente passa, assim, com o enrolão pra tomar essa Coca. Ela tem um pouco menos da Coca normal, 310. Eu só tomei meio gole. Não, quase um copo e meio dessa Coca parou por aqui. Dessa lata parou por aqui, um copo e meio. Então, ela é gostosa de tomar. Claro que, se fosse 2 litros, eu acho difícil ela pendurar. Mas, está provado. Está provado. Valeu a pena. Valeu a pena cada golinho. E é isso, brecheiras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei de fazer a sombra de refrigerante de uma forma diferente. Uma forma mais profissional. Eu espero que vocês deixem seu like. Curta a página até o final. E nos vemos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.